E olha lá véi, tem um Anki ameaçando o outro ali ó Vai ter disputa de território ou disputa pela fêmea Eu acho que é disputa pela fêmea na verdade Olha só, rapá Vai ter briga, enquanto isso eu tô aqui com a minha fêmea Ela tá incubando aqui um ovinho Pra nascer o nosso filhotinho E ali embaixo o pau tá comendo solto E apa, tá indo pra cima um do outro, começou Eita, começou Uma rabada pra todo lado, enquanto isso tem um galimimos gritando loucamente Nem sei onde tá esse galho, só escutei ele Tá, mas ali embaixo eles já estão se acertando Eu tô com muita vontade de entrar lá e atacar um deles Mas a gente não pode, né Na verdade eu devia até encher aqui o ninho Porque Vamos deixar aquele Anki ali se metendo a porrada um no outro E eu vou encher aqui o ninho pra gente Pera aí Na verdade não é bem pra gente, é pro filhote Ah, não consigo, com licença aí fêmea Obrigado, se levantou Aí ó, pronto Vamos botar um pouquinho aqui ó Acho que tá bom 165, perfeito Enquanto isso lá embaixo eles estão se batendo ainda Quase acertaram a fêmea, véi Tá uma loucura total ali embaixo Olha só O outro deu na cara Beleza, né A fêmea aqui nem sabe o que tá acontecendo Tá só de boa aqui deitada Vou dar um grito daqui Aê E aí Quem que vai vencer? Faça suas apostas aí Da direita ou da esquerda? Eu acho que aquele ali Olha, não dá pra ver direito na real Quem tá mais machucado Mas eu acho que aquele da esquerda ali tá Levando a melhor Porque esse da direita parece que tá mais ferido Não dá pra ver muito bem Mas dá pra ver uns vermelhinhos só assim Na real Ó, foi pra cima Ih rapaz, será que eles vão ir até o outro falecer? Não sei Tá difícil lá Eu vou descer aqui ó Vou deixar a fêmea por enquanto tranquila aqui Vou dar uma decidida de leve Aqui é o único local que tem como vir algum predador Que é nessa caverna aqui Mas é bem difícil de entrar Então eu acredito que tipo Ela tá segura aqui em cima Só vou descer aqui ó Porque eu vou me aproximar E a gente também tem que tomar água daqui a pouco Realmente Tomara que um deles se elimine Porque tipo A gente já tá com fome Então Até pra encher um ninho Vai ter carcaça daí Do Anki Mas eu não sei se eles vão se eliminar Talvez se for tipo Uma disputa só pela fêmea Eles vão ficar se batendo Até o outro desistir Ficar bem ferido E ir embora Ou Sei lá né Também Vai que os dois se Olha ó Viu falei Esse aqui da direita Tá bem ferido Ih rapaz A fêmea se levantou Calma aí Só tô de passagem Ela tem Ó Tem um ninho aqui ó Eita Ela tem um ninho Tá de costinha pra mim Eu podia atacar ela Sou covarde Ih rapaz Já me ameaçou Vou ameaçar Mostrando moral Os dois estão machucados Eu podia atacar um deles Ia ser bom né galera O problema é que O nosso ninho é lá em cima Então tipo A gente vai ter que descer até aqui Pegar a comida Voltar lá pro ninho Lá pra cima Vai ser complexo Tá Eu vou esperar um deles ali ó E vou interferir Vou esperar só um pouquinho mais Pra eles se machucarem Ó A fêmea aqui do lado Tá gritando socorro Relaxa fêmea Meu alvo não é você Meu alvo é aquele ali ferido ó Na verdade os dois Estão meio feridos agora Vamos lá Vamos lá Vamos dar uma mordidinha Vamos acabar com a brincadeira Aqui deles Ó Um tá olhando pro outro Nem me viram ainda Aqui ó Esse aqui Esse aqui Só esperar um pouco O problema é que o Anki É muito forte Então tipo Um ou duas rabadas Ele já me elimina Ih rapaz Tão ameaçando Eu ou tô se ameaçando Ai Eita Quase me acertou Eu achei que a fêmea Ia ficar no ninho Véi Ia me pegar desprevenido Ainda bem que escutei ela vindo Tá Vamos deixar Aqueles dois ali Se enfrentarem mesmo Provavelmente Um vai eliminar o outro A fêmea Será que ela tá bem? Vou dar um grito aqui pra ela Vamos ver se ela vai responder Opa Ela tá pedindo ajuda? O que é isso? Deixa eu subir lá Bora, bora, bora Vamos correr, vamos correr Tem alguma coisa ali em cima Vocês escutaram que ela deu um grito De pedir socorro Bora, 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 bora O que que tá rolando, fêmea? O que que tá rolando aí? Tem alguma coisa? Cadê? Cadê? Não tem nada aqui, fêmea Tu me fez subir até aqui à toa Ih, já se eliminaram Olha lá, ó Ih, conseguiu a fêmea ali o outro Temos comida pelo menos Comida aí, fêmea Peraí, deixa eu só colocar um pouquinho mais Aqui da comida Vamos encher tudo Aí, ó Pronto 300 Já tem 300 pro filhote Agora a gente pode descer e ir lá E se alimentar daquele anki Doze segundos depois Oh, não Hex E eu acho que tá vindo pra cá Provavelmente ele Ô, 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 ô Calma Calma que eu só quero pegar ali Dá uma mordidinha Naquele anquilosauro caído Deixa eu passar por aqui, ó Eu acho melhor correr ali O mais rápido possível Antes que o T-Rex chegue Eu tava escutando Provavelmente ele foi atraído Pelos gritos do anquilosauro Já que eles estavam gritando E se batendo Olha lá ele, ó Ih, é um Rex adulto, véi Tá vindo pra cá Ele tá olhando diretamente pra mim Claro, né? Tem uma carcaça aqui Ele vai querer pegar pra ele Ih, rapaz, ó Olha ele chegando Vamos se abastecer Vai o mais rápido possível Antes que ele venha Ai, 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 ai Opa Pode ficar pra T-Rex Não quero, não quero Tô de boa Opa, opa O que tá fazendo aqui, fêmea? Sai daqui Sai daqui, fêmea A fêmea é loucaça aqui, véi Sai, fêmea Não tem o que fazer Vou apertar um socorro Aí ela entende que a gente tá saindo Aí, ó Beleza, tá vindo, tá vindo Beleza, tranquilo Nossa, agora a gente perdeu ali A carcaça do anquilosauro Aí a gente pode caçar De repente esse anquilosauro aí Que tá ferido Até é bom Só que... Ih, olha Ela vai caçar, véi O que que ela vai fazer? Ih, vai tentar pegar mesmo Ah, vamos lá, né? Não tem o que fazer Tem que seguir ela Nossa, já quer pegar Ela deve tá morrendo de fome, coitada Também, né? Ela tava lá em cima toda hora Nossa, vai tentar pegar então Beleza O Rex tá ali deitado Com a carcaça que ele roubou de nós Na real, eu não sei o que ela quer fazer Se ela vai atacar o Anky Ou se ela vai atacar o Rex O que eu acho loucura Total Tá, ela vai tentar pegar Eu acho que aqui mesmo É, vai tentar pegar o... O anquilosauro Com ferido Olha só Ela tá bem pertinho E aí, Anky Beleza? Desculpa aí, bro Póvinho, póvinho Ó, a fêmea tá vindo, ó Mordeu Beleza Ih, ela já tomou uma Tomou uma, véi Deixa eu ameaçar E aí? Ó, ó o Anky vindo Ó o Anky vindo Deixa eu só ir pro lado aqui, ó O problema é que a gente não pode ficar muito atrás do Anky Senão a rabada pega na gente Até de lado Até de lado a rabada pega Uma loucura Esse aí é defesa 360 quase Ih, a fêmea tá muito ferida Sério Eu acho que não vale a pena ela Tentar riscar Vou fazer o seguinte, ó Peraí, 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 peraí Mordi Aí, ó, acertei Pegou bem na cabeça, eu acho Acredito eu Tomara Porque senão foi em vão tudo isso Mas pelo menos eu... Se eu acertei uma mordida Ele deve tá com pelo menos Uma gota de sangramento Acima Indo pra dois No caso Se eu acertei, né Porque só uma mordida do Acro Não vale a pena Olha só Acho que pegou nela Nossa, a fêmea tá ferida, velho Sai daqui, fêmea Vai pra lá, fêmea Vai pra lá Tá ferida Ih, ela quer tentar, velho Ela quer porque quer pegar Tá bom então, velho Não! Nossa! Não, 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 não Não, não, não Socorro! Agora que eu vi Eu tô cansado, velho Deixa eu deitar aqui, ó Se eu me afastar Nossa! Eu ia dar uma investida Mó sinistra ali Ia acertar certinho E aí eu não notei o principal, né A gente cansada A fêmea veio aqui Se recuperar um pouquinho Eu já tô quase 100% também Eu acho que agora Ela vai tentar mais uma investida Pra cima do Anquilossauro ferido Nós também vamos, então Vamos lá, né Ela vai querer pegar E precisa se alimentar Ó, ele tá ali ainda, ó Dei costinha pra gente Só pra gente tomar uma rabada A fêmea aqui também tá Toda braba Porque a gente tá tentando pegar O macho dela Ó, tá ferido Tá sangrando, galera Tá sangrando Ó o sanguinho ali, ó Esse aqui tá no papo Ou não, né Ou não Porque, tipo, é uma rabada aí Ó, tomou Ih, rapaz Acho que levou essa Vamos tentar Eu vou pegar um ângulo aqui, ó Bora, 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 bora Aí, ó Perfeito Agora tá um ângulo Pra ela poder atacar Ou não, né Vai atacar ou não A gente tá separando bem Ih, ele tá vindo aqui pra cima Ui, quase quebrou a perna Ah, não Ele tá ali contra Nossa Agora ficou difícil A fêmea dele tá aqui do lado Beleza O Rex tá ali atrás Ainda com a carcaça Como é que eu vou acertar, velho Na moral Olha só Que sacana Ele tá aqui no cantinho Aí, já era Aê Nem precisou, velho Nem precisou Aí, ó Agora temos comida Boa Coitada da fêmea, velho Traumatizamos a fêmea Traumatizamos a fêmea Coitada da fêmea, velho Desculpa aí, fêmea Mas A gente precisa alimentar o filhote Precisamos alimentar também Cuida aí do teu ninho Coitada da fêmea, velho Na moral Tadinho Mas a nossa precisava se alimentar E ainda mais que tem um ninho lá em cima Beleza Vamos lá pra cima agora Tentar chamar o filhote E aí depois a gente volta Ali pra nossa carcaça E tomamos água também Vamos subir aqui, então Olha só A carcaça do Rex Já acabou lá Ele tá indo pra cima da fêmea A fêmea tá indo embora Tá vazando E também nasceu já O nosso filhotinho Tá aqui do lado Olha só Pequenininho aqui do lado Eita O que que tá rolando ali embaixo? Eu acho que o Rex Tomou uma na cabeça, velho Porque tem um sanguezinho ali, ó Tão vendo? Olha o sanguezinho ali, ó Alguém tomou na cara Ou foi o Rex que mordeu Ou foi o Anki que deu Na cabeça do Rex Ih, o Rex vai ir pra cima, velho Não quer nem saber Nas carcaças ali Acho que ele nem viu, na real Ah, não, ele viu Tá indo ali agora Beleza O filhote aqui tá mordendo o ar Tá loucaço A fêmea aqui Ela tá se recuperando ainda do ninho Isso aí Fica aí no ninho, fêmea Fica se recuperando E agora o Rex roubou Nas carcaças E beleza, né Eita louco, galera A gente tem ali mó trabalheira Mó artimanha Pra tentar eliminar o Anki E o Rex rouba Nas carcaças Tá certo, né Bom Vamos ficar aqui deitado Nosso filhote tá aqui Alguns momentos depois A carcaça do Anki Já acabou E olha só Quem é que tá vindo Na nossa direção Na moral Esse T-Rex tá trolando Olha só Ele tá vindo pra cá mesmo Ih, a fêmea também Já se levantou aqui Nosso filhotinho tá escondido Ih, rapaz Ele tá vindo, velho O que a gente vai fazer? Dois Acro Não dá conta Ainda mais uma Acro Que tá ferida Tá bem ferida Eu vou ter que Nossa Nossa Eu vou ter que me sacrificar, galera Sério Na moral Não tem o que fazer Pro nosso filhotinho E pra nossa Fêmea Conseguirem sair daqui E aí Qual é que é? A fêmea vai ficar ali Protegendo, beleza? O Rex já tá vindo Na posição do e-bote Sabia Sabia Não tinha por que subir aqui Se não fosse pra atacar a gente Já ameaçou Quer vir, Rex? Já sei Eu vou ficar bem no cantinho aqui, ó Talvez ele caia, velho Pode ser que ele caia Considando, vai pra cima da fêmea Vem então, Rex Vem Vem da minha, velho Pode vir Quer vir? Vem então Vem, isso Aí Não caiu, velho Não caiu Ó, a fêmea vindo Vem, fêmea Aí Vai pra lá, fêmea Cuidado Morde ele Morde ele Toma Toma Não Ah Galera Ó, a fêmea tá tentando Será que a fêmea vai conseguir? Tô vendo os barulhos, ó Ih, agora, galera Não sei o que que houve Sério Na moral Beleza Então, galera A gente vai ficando por aqui Infelizmente A gente foi eliminado Pelo tirar no soro Rex Não teve o que fazer Mas eu espero que a fêmea aí E o filhote Tenham conseguido se salvar Muito obrigado a todos Por terem assistido Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Ó, tô ouvindo aqui Ele se mordendo Ih, rapaz Não quero saber o que aconteceu Fui, valeu Tchau Tchau